Música Na UFPR TV hoje é dia de falar sobre a nossa história. Vamos ver mais um programa da série Memória Paranaense, que foi gravado entre os anos de 97 e 99. Os entrevistados são pessoas que viveram a história do Paraná e que fizeram parte desta história. Vamos relembrar. Música A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense Um projeto da Fundação Inepar O professor Wilson Martins é o nosso entrevistado de hoje no programa Memória Paranaense. Escritor paranaense, crítico literário, professor de literatura brasileira, já foi considerado o melhor crítico literário do Brasil em 92 pela Associação dos Críticos de Arte do Estado de São Paulo. Professor Wilson Martins, começando pelas suas origens, professor. Sua família era de São Paulo, o senhor veio criança para o Paraná e aqui transcorreu sua vida. É, exatamente. Eu vim para o Paraná com nove anos, em 1930. Não sei porquê, porque naquele tempo as famílias não davam satisfações para as crianças. Mudaram-se para cá e nós nos mudamos para cá. E daí em diante a minha vida se tornou fixada aqui no Paraná e mais precisamente em Curitiba. Mas antes disso eu já tinha seguido o curso primário, como se chamava antigamente, numa escola rural mista, perto de Ribeirão Preto. E a escola, por acaso, se chamava Martinópolis, não porque fosse nossa propriedade, mas pura coincidência de o dono se chamar também Martins. Foi lá realmente que eu comecei a ler, sem me querer passar por um menino prodígio, mas a verdade é que eu realmente desde esse tempo lia, como tinha uma boa memória, decorava, lia e relia os mesmos livros. E então, às vezes eu chegava a decorar um livro inteiro, o que foi ótimo, porque quando fiz o exame de admissão para o ginásio paranaense aqui em Curitiba, em 1933, eu sabia praticamente de cor todo o livro de base que era pedido nos exames. O senhor aprendeu a ler antes de entrar na escola? Muito antes, então, eu aprendi a ler em casa. Não sei por que, de que maneira foi, não me lembro realmente, mas tenho a impressão de que foi sozinho, juntando as letras, com um pouco do auxílio de meu pai. O seu pai era professor, foi então um papel importante para este início, para depois ter esse interesse pela cultura, pela cultura? Meu pai não só era professor profissionalmente, mas também tinha esta espécie de espírito liberal, de querer que o filho, no meu caso, porque eu era o último filho, ele tinha outros filhos de casamentos anteriores, mas eu era o mais jovem, o menor de todos, e ele sempre teve essa ideia de que ler fazia bem. Então, eu arranjava livros, me emprestava livros e me criou esse vício de leitura que durou até o fim da vida. E aqui no Paraná, realmente, a partir de 1930, eu seguia, então, o curso secundário, chamava-se curso secundário naquele tempo, no ginásio paranaense, da rua Évano Pereira. Nesta altura, naturalmente, os estudos secundários eram mais ou menos enciclopédicos, havia várias cadeiras. O ginásio ainda era relativamente pequeno, tinha apenas uma meia dúzia de professores, mas todos bons professores, daqueles antigamente. E, com tudo isso, eu fiz um bom curso secundário, que me preparou para fazer, mais tarde, também, um bom curso na universidade. Em 1936, muito jovem, o senhor começou a trabalhar na Gazeta do Povo. Como foi o seu contato com os jornais? É, exato, porque naquele tempo a família era pobre, precisávamos trabalhar, e com 16 anos de idade, meu pai, que tinha contatos com o doutor Milton Carneiro, muito ligado à Gazeta do Povo, soube que havia um lugar vago de revisor do jornal, e como eu já sabia ler e escrever, e, aliás, relativamente bem, obtive este emprego logo. O revisor, eu acho que é uma profissão que não existe mais, porque, naquele tempo, a matéria jornalística era composta, escrita pelos redatores, quase sempre à mão, composta pelos linotipistas, tiravam-se uma prova, e essas provas eram lidas pelo revisor, corrigidas, voltavam para o linotipista, e só depois é que eram impressas no jornal. Então, era um trabalho muito sério, em geral, feito por duas pessoas, um deles lendo em voz alta o texto impresso, e outro lendo original, e, com isso, trabalhei na Gazeta do Povo durante uns dois ou três anos, nesta qualidade. Como era o jornal, naquela época, já o principal jornal do Paraná? Como era essa publicação? Bom, era o jornal mais importante do Paraná, sem dúvida nenhuma, mas ainda era, pelos termos atuais, ainda pertencia um pouco à pré-história do jornalismo, porque o trabalho era feito nas linotipos, com chumbo quente, e depois montado nas mesas de patinação, com esse trabalho intermediário do revisor, como eu mencionei, de forma que o jornal, os trabalhos efetivos do jornal, prolongavam-se das 21h até as 3h da manhã, 2h30, 3h da manhã, coisa, um horário que, hoje, nenhum jornalista mais conhece, não? Porque o serviço era demorado, era um serviço feito assim, em etapas, como eu mencionei. Era um jornal importante, situado no lugar mais estratégico de Curitiba, que era a Rua 15 de Novembro, um prédio que, aliás, hoje desapareceu, e ali era praticamente o centro da vida paranaense. Todas as pessoas vivas e algumas mortas passavam por ali durante a tarde para conversar, receber notícias, trocar impressões, e assim eu fui podendo concluir o meu curso secundário no ginásio paranaense, e também trabalhando para garantir um pouco a subsistência. O senhor veio a fazer direito depois, mesmo mantendo esse trabalho na imprensa, mas estudando, ao mesmo tempo, na Universidade Federal? É, aí houve, naturalmente, um incidente de percurso. Eu me desentendi com o secretário da Gazeta do Povo, fui, naturalmente, posto sumariamente na rua, fiquei desempregado, mas, ao mesmo tempo, aconteceu que o governo do Estado criou um jornal, aqui em Curitiba, que se chamava O Estado. Isso foi no tempo já do Estado Novo. E, então, recomendado por esse mesmo secretário que tinha brigado comigo, eu arranjei um emprego nesse jornal chamado O Estado. E lá trabalhei durante algum tempo, muito pouco tempo, porque, quando houve o golpe do Estado Novo, esse jornal foi fechado, naturalmente, em Curitiba. Todos os funcionários, naturalmente, jornalistas perderam o seu emprego. E foi, então, que surgiu a oportunidade de trabalhar no Diário dos Campos de Ponta Grossa. Tudo isso, inesperadamente, porque eu jamais imaginei que um dia eu ia poder trabalhar em Ponta Grossa. Mas, pela organização do ensino, naquele tempo, depois do curso ginasial de cinco anos, os estudantes que iam para a universidade deviam fazer mais dois anos de propenêutico. Eram os dois cursos, um chamado pré-científico e outro chamado pré-clássico. Os que iam para a faculdade de Direito, naturalmente, faziam o pré-clássico. E, como eu fui trabalhar em Ponta Grossa, e lá existia, no Colégio Regente Feijó, esses dois anos de propenêutico, eu continuei meus estudos lá, trabalhando no Diário dos Campos. Quando concluí esses estudos, voltei para Curitiba, naturalmente, mais uma vez desempregado, essa é a minha história triste. E, nesta ocasião, é que comecei a trabalhar na rádio. Na década de 40, o senhor trabalhou na Rádio Clube Paranaense. Paranaense, uma rádio, naquela época, uma fase pioneira. Como era o rádio, na década de 40, em Curitiba? Bom, era uma estação importante por vários motivos. Em primeiro lugar, porque era a única estação de rádio da cidade, num tempo em que o rádio era o único meio importante de comunicação e de artes. Não havia televisão, não havia outras estações. E eu, por acaso, neste momento, regressando de Ponta Grossa, como mencionei há pouco, tive a oportunidade de ser contratado como locutor da PRB2. E ali trabalhei durante três anos. A estação estava vivendo uma época muito boa, porque coincidiu com a existência do Cassino Aú, aqui em Curitiba. E o cassino contratava grandes orquestras nacionais, internacionais, cantores, importantes, programas artísticos. E havia um convênio, então, entre a PRB2 e o Cassino Aú para a retransmissão e para o programa, digamos, conjugado, o conjunto destas exibições artísticas. O senhor esteve lá muitas vezes como locutor acompanhando do Cassino do Aú essas apresentações. Lá e também em outros lugares e no próprio estúdio, porque havia, naturalmente, programas diretamente irradiados do estúdio, com orquestras argentinas, brasileiras, cantores famosíssimos na época, como Orlando Silva e Francisco Alves e outras dessa natureza, orquestras nacionais também, conjuntos regionais, como o Trio de Ouro, por exemplo, a d'Alva de Oliveira, de forma que havia realmente uma vida artística muito importante aqui, promovida pelo Cassino Aú e pela PRB2 conjuntamente. De forma que havia programas de estúdio nos horários noturnos e programas de discos gravados durante o dia, além das transmissões esportivas nos fins de semana. Espaço para os grupos musicais da própria cidade tinha esse espaço, então, na programação também? Muito, muito. Havia muitos grupos regionais e dois ou três deles eram praticamente permanentes da estação. Eles tomavam parte regularmente nos programas noturnos. As transmissões que fazia a rádio, o senhor acompanhou diversos acontecimentos que tiveram a cobertura ao vivo da emissora. Como é que acontecia isso? Bom, havia cerimônias cívicas, naturalmente, que eram feitas exteriormente, então, eu era destacado para fazer estas transmissões. Havia outros acontecimentos desta natureza e eu só não pude participar de fato em nenhum programa esportivo por causa da minha incompetência. Eu nunca consegui realmente entender um jogo de futebol. Me explicaram que era muito fácil, porque cada jogador tinha a sua posição, portanto, era a coisa mais fácil do mundo, era descrever. O que é verdade, mas acontece que quando começava o jogo todos saíam das suas posições e eu ficava completamente perdido na transmissão. Essa parte eu não aceitava. Mas fiz vários programas interessantes. Um deles é que eu recordo muito até hoje foi quando passou aqui em Curitiba um filme chamado Mogli, um menino lobo, tirado de um livro em inglês. e não sei por que motivo a PRB2 contratou a transmissão deste filme diretamente da cabine do Cine Luz. Eu fui transferido para lá e enquanto passava o filme no cinema numa sessão normal, eu descrevia para os ouvintes da PRB2. Em outras palavras, eles recebiam a descrição oral sem ver a imagem. Na década de 40 ainda não se fazia na sua época a transmissão do jogo de futebol. Se falava de futebol mas não se cobria o jogo ainda. Não, havia só os comentaristas esportivos. Um famoso chamado Castelano Neto e outros desse tipo. Mas era só aquele comentário diário sobre os jogos que se haviam realizado. O único evento esportivo se assim se pode chamar eram as corridas de cavalo. Essas sim eram transmitidas ao vivo diretamente do hipódromo onde hoje é a Universidade Católica do Paraná. Curiosamente, apesar dessa força que tinha o rádio, esse veículo de tanto alcance, ele não falava de política. Não havia, por exemplo, uma entrevista com o prefeito e uma cobertura, um acompanhamento da política. Não, porque nessa época na maior parte do tempo nós estávamos em pleno Estado Novo e a política não era realmente um assunto palatável. Não, realmente era uma coisa sobre a qual era melhor não falar muito. E era substituído então pela Voz do Brasil. O único programa político existente era aquele. Falia como jornal naquela época como Informação Nacional Voz do Brasil. E também a PR2 tinha os seus próprios noticiários, mas eram noticiários gerais, notícias internacionais, nacionais e locais, mas sem nenhuma conotação política. O rádio teatro, o senhor chegou a participar do rádio teatro na década de 40? Como era aqui em Curitiba? Bom, eu participei como extra. Mas havia um grupo permanente de rádio teatro aqui em Curitiba e que se realizavam transmissões de peças brasileiras ou de peças estrangeiras repetidas, traduzidas aqui no Brasil. Era uma espécie de antepassado das nossas telenovelas, aqueles dramalhões horrorosos tipo novela mexicana que transmitiam e que deixavam a cidade chorando grandes lágrimas durante a noite toda. O senhor era conhecido por ter um talento que era a possibilidade de fazer a descrição daquilo que estava vendo e passar isso para os ouvintes. Então, descreva para nós depois de tanto tempo como era o Cassino do Aú que é tão famoso na história curitibana. Olha, o Cassino do Aú evidentemente só existia por ser uma casa de jogo. O jogo naquele tempo era permitido e como o próprio nome indica era um estabelecimento de jogos de roleta, bacará, esse tipo de jogos. Mas, ao mesmo tempo o Cassino do Aú tinha esta parte artística, havia shows chamados shows da meia-noite e depois dois shows durante a noite um às onze e outro à meia-noite para atrair naturalmente a frequência do Cassino e distrair um pouco aqueles que haviam perdido muito nas mesas de roleta e tal então eles podiam ouvir o Alvarenghi Ranchinho ou o Francisco Alves outros artistas desse tipo. Era o maior ponto de encontro de Curitiba? Muito. Social? Social não realmente mas funcionava também como uma espécie de clube da cidade porque na pista do que se pode chamar o teatro do Cassino Aú era também uma pista de dança de forma que muitas pessoas da sociedade curitibana mesmo sem jogar iam lá para jantar a comida era excelente me lembro até hoje e podiam dançar e se divertir honestamente e inocentemente durante a noite. Daqui a pouco quero que o senhor conte para nós como é que foi o período do governo do interventor Manuel Ribas porque o senhor estava no palácio tinha uma função junto ao governador nós vamos para o intervalo comercial já voltamos com o programa Memória Paranaense conversando hoje com o escritor paranaense Wilson Martins Estamos apresentando Memória Paranaense um projeto da Fundação Inepar Estão abertas até 6 de outubro as inscrições para o prêmio Tesouro Nacional concurso de monografias em finanças públicas Acesse o regulamento no site www.esaf.fazenda.gov.br Estamos apresentando Memória Paranaense um projeto da Fundação Inepar O escritor Wilson Martins é nosso convidado aqui no programa Memória Paranaense Falando ainda do rádio o rádio de Ondas escutas tinha um papel importante emissoras do Rio de São Paulo e de países vizinhos que também eram bastante ouvidas Este é um fato de civilização cuja memória se perdeu porque naturalmente gerações e gerações já foram criadas com a existência da televisão e o rádio pouco a pouco foi perdendo até aquela presença vamos dizer monopolizadora que tinha no tempo em que era apenas o único meio conhecido de transmissão mas tanto que países vizinhos como Argentina ou Uruguai tinham poderosas estações de rádio ouvidas perfeitamente aqui em Curitiba o pouco espanhol que eu sei eu aprendi ouvindo a Rádio Mundo e a Rádio Belgrano aliás um espanhol perfeitíssimo como você pode imaginar mas era um tipo de atividade banal naquele tempo sem falar nas estações brasileiras a Rádio Nacional a Mairink Veiga a Tupi que chegavam aqui em Curitiba como se fossem estações locais tudo isso desapareceu realmente mas havia preferência pela emissora local porque tratava dos assuntos da própria cidade mesmo com essas opções que chegavam através das ondas curtas eu acredito que sim eu acredito que o ouvinte comum só se interessava em ligar a PRB2 ligava de manhã e desligava às 11 da noite quando acabavam os programas porque a audição de estações estrangeiras em geral era mais ou menos mantida pelos que se interessavam profissionalmente por aquilo por exemplo na PRB2 o escritório ligava muito estações estrangeiras como a BBC a Rádio El Mundo como eu mencionei há pouco para captar o noticiário as notícias no tempo da guerra no tempo da guerra eu acompanhei toda a guerra como locutor da PRB2 e até participei também de exercícios que as gerações atuais não conhecem que eram eram os exercícios de blackout durante a guerra porque havia a convicção de que o senhor Hitler ia mandar bombardear Curitiba na semana seguinte então faziam-se exercícios de blackout toda a cidade devia apagar todas as luzes e isso era monitorado nos diversos bairros da cidade e eu na PRB2 centralizava essas informações recebia a comunicação e comunicava tem uma casa com a luz iluminada na rua tal número tanto tem que apagar a luz imediatamente fechar a janela e assim intimava todo mundo e acabou acontecendo uma coisa extremamente curiosa nessa minha vida é que eu mandei apagar a luz do Santíssimo Sacramento da Catedral porque eu recebi eu recebi uma comunicação do monitor dizendo que havia uma luz qualquer saindo pela janela da Catedral então imediatamente denunciei mandei apagar aquilo que é uma luz que não deve ser apagada nunca aquilo é uma luz eterna de forma que eu não sei como é que eu vou me explicar mais tarde a respeito dessa heresia mas a verdade é que cumpri meu dever cívico de manter as cidades escuras durante aquele tempo determinado o temor que a guerra chegasse realmente ao Brasil ao Paraná isso era bastante grande com esse noticiário chegando através do rádio não, havia mais havia mais uma espécie de desconfiança justamente com relação aos imigrantes aos seus descendentes porque todos os imigrantes alemães por exemplo e italianos eram considerados vamos dizer potencialmente espiões nazistas ou fascistas tanto que a polícia apreendeu todos os rádios de ondas curtas que pertenciam a estas famílias todas as famílias italianas alemães e tal ficaram sem rádio durante esse tempo todo o rádio de ondas curtas justamente porque havia a ideia de que eles transmitiam informações estratégicas importantíssimas a respeito da rua 15 de novembro por exemplo ou do bairro de Santa Felicidade mas de qualquer maneira foi um tempo muito sério houve muitas apreensões de livros estrangeiros nas bibliotecas particulares de fato as rádios brasileiras inclusive a PRB2 foram proibidas de tocar composições de autores alemães e italianos Wagner Verdi Donizete todos esses foram banidos durante a duração da guerra em 1940 o senhor começou o trabalho no jornal com a crítica literária que depois seria a sua dedicação maior para o resto da vida como é que se deu isso como é que houve oportunidade para começar a escrever sobre esse assunto eu acho que foi mais uma questão de amizade eu me dava bem com o Caio Machado que era proprietário do jornal O Dia aqui de Curitiba e ele me convidou para fazer manter essa sessão de crítica no dia e lá eu comecei a trabalhar realmente foram os primeiros artigos que depois que foram coletados no meu primeiro livro e daí para frente então adquiri essa profissão de crítico literário mais tarde passei a escrever no estado de São Paulo durante 20 anos jornais do Rio e de outros estados uma agência de imprensa distribuía os meus artigos até Belém do Pará em Minas Gerais e então aí realmente cristalizou-se essa minha digamos profissão como crítico literário o homem mais importante do estado que na época era o interventor Manuel Ribas acabou chamando o senhor para uma posição importante oficial de gabinete para trabalhar jovem ainda junto a ele no palácio como é que aconteceu isso que o senhor diz que entre outros tantos fatos que aconteceram na sua vida por circunstâncias diversas não só eu era jovem e desconhecido mas ele realmente não me conhecia pessoalmente ao que me contaram ele conversava com diversos políticos no palácio do governo e por acaso surgiu essa temática dos rapazes pobres que trabalhavam para estudar era um assunto que interessava muito o Manuel Ribas entre parênteses ele foi o homem que deu a primeira bolsa de estudos para o Poti estudar no Rio de Janeiro de forma que a carreira artística do Poti se deve antes de mais nada ao interventor Manuel Ribas e interessado então por essa minha história ele mandou me chamar para me conhecer e conversamos creio que ficou bem impressionado porque depois me convidou para ser oficial de gabinete no palácio do governo assim lá eu trabalhei durante um ano e meio ao lado dele a impressão que o senhor teve de Manuel Ribas qual foi? porque era um período considerado autoritário ele estava aqui como interventor de Getúlio Vargas no Paraná a impressão que o senhor ficou de Manuel Ribas essa impressão é muito pessoal e subjetiva porque nós logo estabelecemos uma relação muito curiosa eu não era realmente um funcionário do palácio do governo nem oficial de gabinete ele me olhava mais ou menos como uma espécie de filho adotivo que estava ali trabalhando junto a ele e eu encarava o velho Manuel Ribas também como um pouco uma espécie de pai adotivo que eu tinha ali no palácio então a minha impressão pessoal era extremamente sentimental com relação a ele e ele com relação a mim na verdade ele era um homem autoritário por temperamento nesse sentido de que ele gostava de mandar e gostava que quando mandasse as coisas fossem feitas ele não admitia por exemplo a postergação de projetos ou pessoas e funcionários ou empresas demorando a realizar as coisas necessárias e com isso ele realmente criou uma uma impressão um folclore aliás muito vasto aqui em Curitiba de ser um homem autoritário e até brutal que gostava de dizer as suas liberdades para todos de fato ele gostava ele não deixava para depois mas com isto eu imagino que ele era um homem extremamente popular com relação ao homem do povo ao homem comum porque a população gosta de um chefe que seja chefe quando faz as coisas ele não se limitava a propor programas e projetos ele fazia as coisas era preciso uma estrada fazia estrada era preciso uma ponte fazia a ponte era preciso desenvolver a pecuária e a agricultura era desenvolvida por exemplo entre as suas realizações está a estrada do Cerne que foi a primeira via importante de comunicação entre o norte do Paraná e o resto do estado o norte do Paraná e o porto de Paranaguá porque até então a capital do norte do Paraná era São Paulo e o porto do café era Santos então uma enorme contribuição econômica que se desviava que se desviava do Paraná por falta de uma estrada a estrada existe até hoje e uma grande parte dela só recentemente foi asfaltada isso mostra a diferença de temperamento e de governo entre o dele e os que se seguiram mais tarde Manuel Ribas tinha o apelido de Maneco Facão como é que surgiu isso? tem a história o folclore das incertas que ele aparecia em repartições públicas demitia quem não estivesse por lá esse apelido nasceu principalmente nas primeiras fases do seu governo porque ele veio para o Paraná como interventor federal em 1932 e encontrou o estado completamente falido do ponto de vista financeiro e econômico e ainda mais com um excesso de funcionalismo que é um problema permanente até hoje no Brasil tendo a missão e o projeto pessoal de reconstituir as finanças do estado de recompor a economia enfim de tocar o Paraná para frente uma das medidas mais impopulares que ele tomou foi realmente demitir um grande número de funcionários públicos e com esta medida é que ele ganhou o apelido de Maneco Facão a sua impressão do dia a dia convivendo com ele no palácio na época do governo como era com relação às pessoas com relação ao seu comportamento a sua integridade que impressão lhe ficou olha eu tenho a impressão que ele era um homem muito respeitado entre outras porque havia a ideia de que ele não era corrupto e não permitia corrupção em qualquer um dos ramos do governo de forma que desse ponto de vista ele era muito respeitado o dia a dia do palácio do governo era um dia a dia normal de um gabinete de trabalho de minha parte houve uma grande mudança que depois se tornou permanente é que tendo vindo de trabalho de jornal e de rádio quer dizer um trabalho boêmio um pouco sem horários e sobretudo dormindo tarde e levantando mais tarde ainda eu tive que mudar completamente este relógio porque o Manoel Ribas ia para o palácio do governo às sete horas da manhã e queria todo mundo lá trabalhando com ele de forma que eu passei a me levantar cedo também e cumprir os meus deveres no palácio do governo por exemplo é um aspecto do seu trabalho que é pouco revelado é um homem que ia para o palácio do governo às seis horas ou sete horas da manhã e lá ficava até oito ou nove horas da noite trabalhando como todo mundo e todos nós ali ao lado dele trabalhando e às vezes eu tinha que acompanhá-lo ainda nas visitas aos cavalos que ele criava essa é a parte mais dolorosa da minha experiência com o Manoel Ribas porque eu não tinha nem de longe o entusiasmo pela pecuária e pela agricultura que ele tinha e ele sabia disso e lá dentro dele ele costumava me gozar ele me chamava às vezes à mesa sem razão nenhuma e me mostrava um punhado de sementes na mão e perguntava o que é isto aqui eu dizia eu não sei seu Ribas são sementes mas não sei isto é trigo você não está vendo que isto é trigo eu digo não senhor vocês bachareis não valem absolutamente nada não posso contar com vocês e às vezes no fim do expediente ele me chamava dizia olha vamos visitar a granja do canguiri que era atual castelo branco é uma granja experimental que ele havia criado justamente para aperfeiçoar a criação de gado e de cavalos e de carneiros esse tipo de coisa e os carneiros não sei se você sabe mas tem um hábito péssimo que é dar amarradas na gente a gente desce do automóvel andando um pouco e dali a pouco vem um carneiro correndo atrás de você e lhe dá uma amarrada nos lugares mais inesperados por causa disso eu não descia do automóvel eu deixava o interventor visitar todos os estábulos que quisesse mas eu ficava ali morrendo de medo e dentro do automóvel a sua saída do governo como é que se deu? houve o seguinte o interventor criou o departamento estadual de cooperativismo que ainda não existia ele era um entusiasta das cooperativas porque tinha sido o administrador da cooperativa ferroviária do Rio Grande do Sul em Santa Maria durante 30 anos e foi lá onde o governador de Rio Grande do Sul naquele tempo Getúlio Vargas o conheceu com esse entusiasmo pelas cooperativas ele criou o departamento estadual de cooperativismo e me designou para montar e dirigir do ponto de vista zero eu aluguei um certo número de salas no centro da cidade na rua Floriana Peixoto e comecei a montar com móveis e máquinas e estantes e tal tiradas do almoxarifado geral do estado acontece que ele achou que eu estava gastando demais nessa instalação que lhe pareceu muito suntuária e eu também não gostei da observação que ele me fez a esse respeito e pedi demissão naturalmente e ele que não brincava comigo me deu a demissão imediatamente esquece de mentir e saia não era a hora de pedir para ninguém para ficar ao lado dele assim eu saí do governo mas saí do governo sem realmente romper com ele naturalmente houve um outro fato inesperado é que em janeiro de 1945 quando eu já tinha saído do governo realizou-se em São Paulo o primeiro congresso brasileiro de escritores que foi o primeiro abalo no estado novo foi a primeira reunião pública em que uma grande corporação profissional como a dos escritores pediu o restabelecimento da democracia no país foi um desafio ao governo federal e ao estado novo e eu fui convidado pelos membros da associação de escritores de São Paulo para participar deste congresso e houve naturalmente um fato que correu muito a meu favor um escritor local escreveu um artigo no diário da tarde de Curitiba dizendo simplesmente que eu não podia representar o Paraná neste congresso simplesmente porque não era paranaense de nascimento era um tema que circulava muito nesse tempo desconfiança com o que eles chamavam os alienígenas os paraquedistas que vinham para cá viver no Paraná acontece que o Manuel Rebas leu esse artigo por acaso leu esse artigo no jornal mandou-me chamar de novo para o palácio e me perguntou ele falava gaúcho a língua dele era gaúcho apesar de ser de Ponta Grossa apesar de ser de Ponta Grossa tu vais ao congresso eu disse não eu não vou senhor Rebas eu não tenho nem dinheiro para a viagem não tu vais e o estado vai pagar a tua viagem e assim ele pagou a minha viagem para São Paulo assim eu fiz restabelecemos o nosso amor recíproco mas logo depois ele morreu em 45 justamente quando eu voltei do congresso eu acho que pouco tempo depois ele faleceu e assim acabou a minha acabaram as minhas relações com ele nós vamos para o intervalo comercial daqui a pouco o senhor vai contar para a gente sobre dois livros importantes um Brasil diferente que o senhor escreveu na década de 50 e também a história da inteligência brasileira vamos para o intervalo nós já voltamos com o programa Memória Paranaense estamos apresentando Memória Paranaense um projeto da Fundação Inepar quando um bem cultural é roubado perdemos parte importante da nossa identidade e da nossa história proteja o patrimônio cultural brasileiro veja no site do IPHAN a lista e as fotos dos bens procurados comprar e vender peças de arte ou antiguidades roubadas é crime Patrimônio Cultural do Brasil Estamos apresentando Memória Paranaense um projeto da Fundação Inepar O Memória Paranaense entrevista hoje o professor, escritor, crítico literário Wilson Martins depois de deixar o palácio na sequência o senhor veio mais tarde a ser juiz e também professor da Universidade Federal quando ela não era federal ainda ainda não era federal de fato eu logo que deixei o serviço público e logo depois do falecimento do interventor Manuel Ribas eu tive a oportunidade de me candidatar a uma bolsa de estudos na França oferecida pelo governo francês e obtendo esta esta bolsa justamente porque estava desempregado foi muito fácil aceitar a bolsa e passar um ano em Paris fazendo os meus estudos literários na volta realmente depois de um ano escolar eu de fato estava mais uma vez sem emprego e foi quando surgiram estas duas oportunidades uma delas a de ser professor na Universidade do Paraná que ainda não era federalizada e diante do concurso que ia se abrir para professor de literatura francesa eu fui contratado inicialmente como professor à espera do concurso e simultaneamente o Estado do Paraná o Poder Judiciário do Paraná abriu um concurso para juiz de direito substituto realmente eu fiz estes dois concursos simultâneos porque era a única acumulação que a lei daquele tempo permitia as acumulações de empregos eram absolutamente proibidas mas havia uma exceção para um cargo judiciário e um cargo no ensino público beneficiando-me então com esta possibilidade eu fiz o concurso para a Universidade do Paraná eu tirei o primeiro lugar porque era o único candidato de forma que não havia possibilidade nenhuma de ser passado para trás e também o concurso de juiz de direito que foi feito e fui nomeado para a única vaga existente aqui em Curitiba nesses dois lugares eu fiquei durante dez anos até 1962 o senhor escreveu em 57 um livro até hoje bastante polêmico que é Um Brasil Diferente dando um novo perfil uma nova visão para o resto do Brasil do sul do país o que é que motivou o senhor a pensar na necessidade de fazer esse trabalho de desenvolver essa obra bom o Brasil tinha uma obra célebre clássica até hoje que é Casa Grande Senzala de Gilberto Freire e o ponto de vista dele aliás certíssimo com relação ao Nordeste era justamente que a população a sociologia daquela região tinha sido formada pela contribuição das três raças tradicionais do Brasil o negro o branco e o índio e o Nordeste com toda aquela sua característica específica em matéria de alimentação em matéria de clima em matéria de vestuário em matéria de arquitetura tudo isso que constitui a fisionomia daqueles estados basta ir a qualquer estado do norte do Brasil para verificar isto mas eu sempre pensei vivendo aqui que este esquema não se adaptava ao Paraná aqui tudo era diferente para começar pelo fato dos grandes contingentes de imigração europeia que chegaram ao Paraná desde meados do século XIX alemães poloneses italianos mais tarde de outros lugares até argelinos vieram para o Paraná do norte da África e fundaram aqui em Curitiba a colônia que até hoje se chama colônia argelina e assim por diante e além disso o clima é completamente diferente do norte do nordeste do Brasil por causa do clima houve modificações importantes automáticas em matéria de vestuário por exemplo em matéria de arquitetura as casas construídas aqui em Curitiba inicialmente por causa destas influências estrangeiras eram modeladas pelas casas europeias nós aqui tínhamos estas casas com telhados inclinados como na Suíça ou na Alemanha destinados a deixar escorrer a neve que aqui não havia nunca mas havia pelo menos os telhados já era um avanço que nós faríamos com relação à Europa alimentação é completamente diferente porque esses estrangeiros introduziram a macarronada a polenta coisas deliciosas a salsicha e o chucrute e o trivial brasileiro de feijão e arroz era considerado comida pobre e não era típica da região basta dizer que hoje em Curitiba em cada duas portas nós encontramos um restaurante oferecendo feijoada isto é muito recente aqui no Paraná e se tornou uma comida extremamente popular mas não era tradicionalmente não era comida paranaense de forma que observando todos estes fatos eu me dispus então a escrever um livro que os examinasse que estudasse de perto a influência desta imigração e assim é que surgiu um pouco em reação contra a Casa Grande Senzala mas também por influência de Casa Grande Senzala é que escrevia este livro chamado Um Brasil Diferente a escravidão também teve uma situação diferente aqui no Paraná uma importância menor em termos quantitativos exatamente essa é outra grande diferença e fundamental porque no resto do Brasil sobretudo no norte do Brasil a escravidão foi um fator econômico de produção em outras palavras toda a economia repousava na escravidão e aqui no Paraná não houve isto porque as indústrias clássicas do Paraná exigiam poucos trabalhadores eram a pecuária a coleta de erva mate e de madeira e de forma que o Paraná só realmente se constituiu como estado em 1853 então houve alguns escravos em Paranaguá por exemplo no litoral houve alguns escravos em Curitiba também em Castro em outros lugares do estado mas a existência de escravos não implica a existência de escravidão como eu disse como sistema econômico de produção isso não houve realmente e tanto não houve que o tipo físico do Paranaense sempre foi de pessoas loiras de pele branca não se trata de ser racista trata-se de olhar a realidade e ver o que está acontecendo nas ruas por exemplo o senhor acha que isso foi mal compreendido houve de certa forma uma reação àquilo que o senhor escreveu dando essa descrição do sul do Brasil na época? houve de fato houve porque entre outras coisas eu cometi o erro o crime de contrariar ideias feitas e as ideias feitas são muito sólidas realmente aquela concepção do Brasil brasileiro até hoje mesmo no norte e no nordeste do Brasil eles estão convencidos de que eles é que são o Brasil verdadeiro nós aqui no sul somos no máximo somos apenas uns gringos que estamos aqui de passagem então contrariar ideias feitas e ao mesmo tempo propor uma nova interpretação do Paraná que na minha ingenuidade eu imaginei que ia ser um livro muito bem recebido ao contrário porque revelava um aspecto novo aqui da vida paranaense e criou-se de fato uma espécie de má vontade ou de silêncio em torno desse livro por exemplo os estudos de históricos na Universidade do Paraná eu fui informado de que usam muito o livro mas jamais é citado jamais é mencionado como fonte de pesquisa de qualquer maneira o livro está aí e essa realidade foi confirmada pelas estatísticas que eu mencionei os viajantes estrangeiros que vinham aqui para o Paraná de passagem e que a primeira coisa que observava era justamente a diferença do tipo físico com relação ao resto do Brasil então tudo isso deu ao Paraná deu este caráter que o Paraná tem e que conserva até hoje de 57 a 97 40 anos se passaram o livro deveria ter uma nova leitura hoje ou ele permanece atual em muita coisa como é que o senhor colocaria esse livro hoje um Brasil diferente atual não porque realmente o meu livro só vale até a data em que foi publicado porque depois disso o próprio Paraná passou por modificações extremamente importantes e extensivas a toda esta história do norte novo e também do oeste paranaense o fenômeno das migrações internas nordestinos e nortistas que vieram para o norte do Paraná atraídos pelo café ou gaúchos de imigrantes de terceira e quarta geração que já vieram para o oeste paranaense e lá se instalaram já então como brasileiros de três e quatro gerações mas ainda assim uma imigração interna importantíssima de forma que não se trata de atualizar o meu livro ele não deve ser atualizado porque seria deformá-lo ele deve ser lido hoje como uma obra histórica apropriada para aquele tempo que foi escrito mas o que o Paraná está esperando é que alguém escreva agora um novo livro sobre o estado abordando estes aspectos novos que ocorreram desde então o imigrante ele influenciou mas também foi influenciado por aquela população que já estava aqui no Paraná esse é o caráter específico do Paraná porque não houve uma predominância realmente de nenhuma imigração e não houve nenhum gueto nenhum isolacionismo por parte destes grupos imigratórios os que se instalaram nas cidades que eram os artesãos industriais pequenos industriais como os alemães e os que se instalaram no interior que eram agricultores como os poloneses no sul do estado os italianos aqui em Curitiba nos arredores em outros lugares esses logo passaram a se misturar entre eles então houve este fenômeno inesperado é que eles não se isolaram nos seus próprios grupos inicialmente sim numa colônia vamos dizer homogeneamente alemã ou polonesa em algum lugar eles não tinham com quem se misturar e havia o casamento interno entre eles mas logo com as comunicações houve este fenômeno que eu acho muito positivo que eram os casamentos que nós podemos chamar mistos alemães com poloneses poloneses com italianos italianos com brasileiros e assim por diante de forma que houve um uma espécie de homogeneização destes diversos grupos e de todos eles com relação ao que nós podemos chamar o substrato brasileiro tradicional que é claro havia aqui uma população branca originária de origem portuguesa de origem espanhola também e estes eram por assim dizer os donos da terra a princípio houve certa desconfiança havia pais que diziam jamais deixarei minha filha casar com um alemão por exemplo esse tipo de coisas que depois se estenderam aos negros jamais deixarei minha filha casar com um negro essa desconfiança do estranho que em geral por definição é suspeita mas o Paraná venceu isto e hoje basta ver a lista de falecimentos da Gazeta do Povo para perceber como estes nomes estrangeiros permanecem até hoje e por um fenômeno muito curioso é que quando a moça brasileira casava com um filho de imigrantes o nome estrangeiro se perpetuava mas quando era um filho brasileiro que se casava com uma filha de imigrantes o nome brasileiro se impunha então tem muito Silva e muitos cavalcantes que não são realmente tipicamente brasileiros mas apenas por causa deste fenômeno de nomenclatura matrimonial depois do intervalo no último bloco quero que você fale para a gente sobre a chamada timidez paranaense e também a explicação do nosso sotaque o nosso leite quente leite quente que tem o coritibano vamos para o intervalo comercial já voltamos estamos apresentando memória paranaense um projeto da fundação inepar estão abertas até 6 de outubro as inscrições para o prêmio tesouro nacional concurso de monografias em finanças públicas acesse o regulamento no site www.esaf.fazenda.gov.br estamos apresentando memória paranaense um projeto da fundação inepar vamos para o último bloco do programa memória paranaense nosso entrevistado hoje o escritor Wilson Matins o leite quente do sotaque paranaense qual a interpretação que o senhor tem para isso tanta polêmica existe sobre esta origem do nosso sotaque curitibano olha isso é um assunto para especialistas especialistas em glotologia em fonética eu não me sinto muito competente para falar sobre isso mas tenho naturalmente as minhas suposições pessoais eu imagino que antes de mais nada esta imensa contribuição variadíssima de etnias e de vozes e de línguas estrangeiras que soavam aqui no Paraná inteiro particularmente em Curitiba forçou uma certa homogeneização da pronúncia e o esforço que todas estas pessoas faziam para pronunciar corretamente criaram esta tendência a pronunciar todas as vogais claramente e abertamente evitando aquele chiado típico do Rio de Janeiro e do Nordeste o chiado dos S's e dos T's finais as casas são bonitas e há pessoas até na rádio na televisão que hoje pronunciam dessa maneira e essa pronúncia naturalmente sendo da televisão imediatamente adotada pelo resto do Brasil há um outro fato é que a vida aqui do Paraná como eu mencionei há pouco até eu diria meados do século XX era muito calma não tinha aquela aflição aquela movimentação aquele ímpeto dos grandes centros brasileiros e isto provavelmente terá influenciado também na maneira mais lenta mais clara de falar e de pronunciar eu mesmo até hoje sendo embora considerado um homem de boa dicção que pode trabalhar até no rádio por causa disso mas até hoje eu sou percebido fora do Paraná como um homem que fala paranaense mais do que paulista ou do que carioca esses fatos todos eu acho que concorreram para modificar a pronúncia do paranaense e nós pronunciamos muito mais claramente e muito mais corretamente o português do que estas deformações linguísticas do Rio e do Nordeste brasileiro para a timidez paranaense o senhor tem uma explicação nesse desenvolvimento da história nesse estudo todo que o senhor fez sobre a nossa cultura paranaense bom essa timidez segundo eu penso é um pouco de origem histórica é preciso considerar uma coisa quem vive no Paraná nos nossos dias tem a impressão de que sempre o Paraná foi um estado importante e injustiçado pelo resto do Brasil mas isso não é não corresponde à realidade histórica o Paraná até como eu dizia há pouco até eu diria 1950 por aí era um estado um pouco esmagado pelo prestígio do Rio Grande do Sul de um lado e de São Paulo de outro lado e nesse ponto o Paraná teve um destino comum com Santa Catarina eram estados considerados menos importantes e de fato eram menos importantes do que o Rio Grande do Sul e São Paulo isso criou então de parte dos paranaenses sobretudo dos curitibanos nós falamos do paranaense pensando em Curitiba de fato criou essa espécie de atitude um pouco desconfiada e que ao mesmo tempo ressentida o curitibano sempre tradicionalmente tinha esta ideia de que era um injustiçado cujas qualidades não eram reconhecidas então tem uma espécie de sentimento de inferioridade com relação ao Rio e São Paulo e também um certo rancor com relação a esta gente tudo isso ligado à ideia de supervalorizar justamente o que vinha do Rio e de São Paulo é um processo extremamente complexo de várias direções não anda só num sentido único tanto que agora o Paraná está muito mais afirmativo e já ninguém fala mais na timidez paranaense por quê? porque o Paraná criou esta importância econômica e política que tem nos últimos eu diria nos últimos 40 anos ou 30 anos e já não tem mais esta reação psicológica instintiva de reagir contra o desconhecido contra o importante lá de fora mas na comparação por exemplo com o Rio Grande do Sul que tem uma música forte tem a cultura forte o Paraná nesse sentido ele perde terreno por quê? perde por isso justamente porque o Rio Grande do Sul desde o século passado foi um estado muito imperialista muito importante com relação a sua política o Rio Grande do Sul e os seus políticos dominaram o Brasil desde a revolução de 30 em diante até praticamente o fim do Estado Novo e há essa civilização toda especial do Rio Grande do Sul o temperamento espanholado que eles têm de fato há este temperamento platino que toda aquela região divide com o mesmo território e isto tudo fez do Rio Grande do Sul inclusive da sua música regional uma força muito imperativa que o Paraná não teve justamente por isso porque não houve aqui esse instinto de criar nem mesmo uma literatura tão importante quanto o Rio de São Paulo nem a música nem outras artes com gêneres o senhor fez um trabalho bastante importante com sete volumes a história da inteligência brasileira isso já feito nos Estados Unidos esse trabalho que explicação o senhor daria para essa dificuldade do desenvolvimento brasileiro de onde na origem brasileira vem esses problemas todos que o país convive hoje bom este título a história da inteligência brasileira significa uma história intelectual do Brasil e o o projeto deste livro era fazer de fato uma história intelectual no sentido amplo da palavra quer dizer não só a história da literatura mas também da literatura em relação com todas as outras atividades intelectuais por exemplo as discussões políticas as rivalidades religiosas os problemas sociais tudo isso que era discutido em cada momento no momento mesmo em que eram publicados tais e tais livros de literatura então ano por ano eu tratei de estudar quais as relações que a literatura tinha com relação a essas diversas formas de trabalho intelectual e vice-versa então tudo isso no meu livro começa exatamente num ano específico que é 1550 quando fundaram as primeiras escolas jesuíticas no Brasil a primeira atividade intelectual do Brasil foi nessas escolas jesuíticas do século XVI o conservadorismo da religião tudo isso pesou então nos problemas que mais tarde o Brasil veio enfrentar pesou muito porque o Brasil nasceu já sob a influência do concílio de Trento que foi a nossa reação católica contra o protestantismo o protestantismo apareceu evidentemente como todos sabem na Europa estava ganhando terreno precisamente na mesma medida em que a igreja estava perdendo influência então foi criada uma ordem religiosa a dos jesuítas muito inclinada para os trabalhos intelectuais e que de fato predominou no ensino brasileiro até o século XVIII e através desta educação jesuítica o Brasil teve uma formação intelectual muito determinada por um tipo de conhecimento de educação de filosofia e ignorou outros nós ficamos fora de todo o desenvolvimento do racionalismo na Europa do livre-exame das discussões religiosas e assim por diante então são esses fatos que vão determinar o caráter da mentalidade brasileira da nossa educação o senhor ficou de 62 a 92 30 anos vivendo nos Estados Unidos lecionando em universidades americanas porque essa decisão foi uma oportunidade que surgiu foi uma opção sua o que é que que levou a esse tempo todo fora do Brasil bom eu não decidi nada na verdade o fato é que a história é um pouco parece uma história inventada de novela de telenovela mas ela é verdadeira um intelectual português que vivia em Moçambique naquele tempo era uma colada de Portugal ideou não sei porquê um livro chamado panorama das literaturas das Américas em que cada capítulo correspondente a cada país devia ser escrito por um especialista desse país traçando um panorama da literatura de 1900 a 1950 ele convidou inicialmente um escritor de Minas Gerais que não aceitou e que indicou meu nome eu escrevi este capítulo sobre o Brasil o livro foi editado não em Moçambique mas em Angola que também era colônia portuguesa na cidade então chamada de Nova Lisboa hoje chama-se Uambo este livro foi lido por um professor norte-americano em Costa Rica veja que o negócio é internacional mesmo lido em Costa Rica ele gostou do capítulo e me escreveu perguntando se eu estaria disposto a passar um ano na universidade dele que era em Kansas lendo literatura brasileira foi assim eu aceitei passei um ano em Kansas quando me preparava para voltar para o Brasil uma outra universidade a de Wisconsin me convidou também fui para lá passei dois anos e quando tudo parecia destinado a voltar para o Brasil a Universidade de Nova Iorque me convidou já então como professor titular de literatura brasileira cargo que eu aceitei naturalmente e onde fiquei nos seguintes 26 anos curiosamente essa oportunidade oferecida pelos Estados Unidos é que tenha lhe dado a oportunidade de ir mais a fundo no seu estudo sobre a nossa própria cultura brasileira mesmo a distância sem dúvida eu até hoje estou convencido de que este livro só poderia ter sido escrito nos Estados Unidos pelas facilidades oferecidas pelas universidades americanas e os meios de investigação aqui no Brasil é triste dizê-lo mas é verdade eu não teria jamais todo esse material de consulta e conhecimento que tive nas diversas universidades americanas e pelos serviços bibliotecários que lá são de primeira ordem tudo é facilitado realmente para a pesquisa intelectual de forma que eu trabalhei 16 anos nesse livro fazendo as pesquisas e me aproveitando dos recursos oferecidos pelas bibliotecas americanas a readaptação ao Brasil ao Juvevê onde o senhor foi morar depois de 30 anos retornando agora em Curitiba em 92 não houve problema nenhum de readaptação porque eu sou um homem sedentário eu vivo realmente dentro de uma sala de forma que aqui ou na Conchinchina em Berlim em qualquer outro lugar o meu panorama é sempre o mesmo aquela sala com livros e a máquina de escrever e aqui eu sempre considerei na verdade um curitibano eu estudei aqui fiz todos os meus estudos aqui em Curitiba constituí família sou casado com uma mulher que por sinal é descendente de alemães naturalmente isso explica o Brasil diferente e a vim ao Brasil todos os anos nas grandes férias para tomar contato pessoal com as coisas brasileiras viajei pelo Brasil para justamente durante as pesquisas deste livro de forma que não houve realmente nenhum problema de readaptação eu me senti em casa desde o primeiro dia o fato de ser escolhido anos atrás pela Associação dos Críticos de São Paulo como melhor crítico literário do Brasil como é que o senhor recebeu isso e principalmente estando fora daquele eixo que acaba fazendo a cultura brasileira esse é o lado digamos que mais me envaidece é que eu não pedi nem me influenciei nem fiz ninguém pedir por mim e esse livro foi concedido então espontaneamente por sinal que no mesmo projeto em que também premiaram a Raquel de Queiroz e outros escritores e artistas brasileiros porque é um grande prêmio destinado aos vários tipos de arte no Brasil fiquei naturalmente muito envaidecido e também satisfeito por receber esse prêmio tanto mais que a atividade de crítico não é das mais simpáticas do mundo de forma que um crítico se receber um prêmio é realmente uma coisa extraordinária o senhor criticou Jô Soares Chico Buarque isso lhe custou algumas respostas depois de outros intelectuais que não gostaram é intelectuais que na verdade não tinham nada com o peixe porque na verdade foi um cantor brasileiro chamado Caetano Veloso que se pronunciou num programa de rádio de televisão no Rio de Janeiro sobre o meu artigo aliás com grande violência porque disse que o meu artigo era uma porcaria eu já sabia disso não precisava que ele me dissesse mas realmente foi a palavra que ele usou para qualificar o meu artigo o senhor continua hoje escrevendo para o jornal O Globo para a Gazeta do Povo e colaborando com outros veículos é exato eu faço a crítica semanal no Globo e na Gazeta do Povo eventualmente escrevo quando me pedem para o Jornal de São Paulo como o Estado de São Paulo Jornal da Tarde e essa revista nova República que está sendo publicada já há alguns meses de forma que com esta atividade eu mantenho a cabeça em funcionamento Finalizando professor como crítico literário e falando do Brasil um país que tradicionalmente se considera que lê pouco um país que lê pouco o senhor vê uma saída para o nosso livro para a nossa cultura vê perspectivas esse é um problema complicado porque o Brasil lê pouco alguns tipos de literatura e lê muito outros livros nós realmente confundimos muito por exemplo o público leitor dos livros de ocultismo e de autoajuda os livros de literatura infantil os livros de ficção e os livros de crítica no meu caso por exemplo a crítica é o gênero que tem menos leitores porque é um muito especializado e só interessa a quem realmente tem um interesse profissional na literatura mas em geral a literatura vai muito bem nós estamos hoje com grandes tiragens dos diversos livros de ficção até a poesia continua sendo publicada é verdade que quase sempre por conta do autor mas enfim sempre tem um público tudo bem considerado e também comparando com outros países não creio que a nossa situação seja desesperadora porque eu tenho lido estatísticas por exemplo francesas e norte-americanas e lá as queixas são as mesmas todo mundo se queixa de que o público não lê o público só lê os best-sellers a literatura fácil de grande de massa de grande público mas isso é um fenômeno normal ninguém lê Shakespeare o dia todo não há um grande público para os grandes autores para Dante por exemplo para Goethe mas a literatura em si eu acho que continua tendo a sua vitalidade própria muito obrigado professor pela participação conosco conversamos aqui no programa Memória Paranaense com o escritor com o crítico literário Wilson Martins participando conversando aqui conosco muito obrigado também a você que ficou ligado aqui no Memória Paranaense Memória Paranaense um projeto da Fundação Inepar Paranaense